Oi galera, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra ensinar pra vocês a como decorar o seu canal A como ajeitar, deixar ela organizada E bom galera, se inscreve no canal, deixa bastante like no vídeo e roda a vinheta Bom galera, a primeira coisa que eu vou estar ensinando pra vocês é como fazer o banner do seu canal Sabe aquelas coisas que todos os youtubers tem? Aquela coisa que fica em cima, sabe? Que vai estar aparecendo aí na tela que eu tenho Bom, é isso aí que eu vou estar ensinando Daí você vai estar instalando o Pixel Lab Tá galera, ele é grátis da Google Play Eu vou estar deixando o link aí na descrição Tá galera? Daí gente, vai aparecer esse nome aqui, tá vendo? Aí você clica no nome e aperta aqui nessa lixeirinha, perto do lápis Daí você vai aqui nos três pontinhos Quando você clicar nesses três pontinhos, você vai em tamanho da imagem Aí você clica aqui, você vai colocar o número que é 2560 E... Ai meu Deus, eu errei, peraí Tamanho da imagem, aí você vai vir aqui e vai colocar 2560 E aqui em altura, você vai colocar 423 Ok galera? E vai ser esse o espaço onde você vai fazer o seu, né? A sua... o seu banner Aí eu esqueci, tá galera? Você vai clicar no ok aí no lado Embaixo da altura E bom galera, daí quando você terminar isso Você vai apertar aqui no mais Tá galera? Vai vir aqui na da galeria Daí você vai escolher a foto que você vai estar utilizando Eu vou estar utilizando essa foto aqui, ó Eu vou estar utilizando essa foto Vou deixar ela intacta E daí galera, você vai só fazer puxar isso aqui, ó Pra aumentar a imagem Calma aí que eu perdi minha imagem aqui agora Ok? Eu vou querer só essa parte aqui, ó Tá vendo? Pronto Daí você vai apertar no mais Depois de você ter escolhido a foto Colocar a posição da foto Você vai clicar no mais No texto Vai vir aqui, ó Aí você vai apertar no A E editar Quando você apertar aí Você vai colocar o nome do seu canal Que no caso é Everton Vlog O nome do meu canal é Everton Vlog, né? Vocês colocam o nome do canal de vocês Pronto, gente Daí galera Vocês colocam aqui O lugar onde você vai colocar Eu vou colocar aqui no meio Não, eu vou fazer uma posição Não, eu vou colocar aqui no meio mesmo Pronto, gente Coloquei aqui Vou deixar ele mais pra cá assim, ó Que aqui eu vou colocar Não, eu vou deixar aqui mesmo Vou fazer igual Não é porque eu sou muito Né? Daí galera Você vai vir aqui, ó Aonde É Aqui Daí gente No mesmo local Aqui no A Você vai vir aqui Vai vir E você vai clicar em fonte Ok? Daí você vai estar escolhendo a sua fonte Eu vou estar escolhendo a minha fonte aqui agora Deixa eu ver Eu vou colocar qualquer uma Porque eu não vou estar utilizando essa Essa aqui Mas vamos lá Vai ser essa Pronto, galera Você vai clicar em ok E é isso Daí você vai vir mais pra cá Vai clicar em contorno Habilitado Você vai abaixar Escolher a cor do seu contorno E vai aumentar O tanto de contorno Que você vai querer Vou querer aqui no 15 Tá, galera? Ficou no 15 o meu Sombra e essas coisas Eu não vou estar colocando Mas caso você queira Também tem texto 3D Tá, galera? Ó, tá vendo? Tem texto 3D também Que eu vou estar colocando Que eu gostei bastante E é isso, galera Vai ficar assim Daí Aí você pergunta Ah, Everton E como é que eu faço pra colocar Aquelas coisas que você colocou Foto e essas coisas Calma, galera Eu vou ensinar pra vocês agora Você vai clicar em salvar 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 como imagem Salvar na galeria Pronto, gente Aí você vai esperar Salvar a imagem Pronto, gente Daí você já vai sair do aplicativo Você sai do aplicativo E entra novamente Bom, galera Daí Você vai clicar aqui Vai apertar no nome Vai tirar Tá? Vai tirar o nome Vai vir aqui Nos três pontinhos Tamanho da imagem Impersonalizado E colocar na capa do YouTube Ok, galera? E vai ficar assim Daí você vai vir aqui no mais Novamente Da galeria E vai clicar No seu Né? No lugar Onde foi Na sua foto Que você criou Tá aí, galera Quando você clicar Você vai ter que colocar no meio Pra você acertar Você vai apertar aqui E vai posicionar no meio Pronto Daí é só você arrastar assim Pra cima Caso não esteja no meio Você aumenta aqui E é isso, galera Daí você vai salvar novamente E você nem precisa se preocupar com esse fundo aí Tá? Esse lugar aí de cima Sabe? Porque esse lugar de cima não vai aparecer Tá, galera? Tá aí, galera Se você quiser editar tudo bonitinho Você vai precisar do PixArt Eu vou estar deixando o link na descrição também Ele é grátis Ele é grátis, tá, galera? Mas também ele tem o pago, né? Ele tem um pago aqui Que eu vou estar mostrando pra vocês Caso vocês queiram Ele tem uma versão paga, né? Aqui mesmo No PixArt Que a pessoa pode conseguir fazer várias coisas Que não tem nele grátis Ok? Mas tudo bem Vamos lá Daí você vai clicar aqui No Everton No Everton Vlog No Everton Vlog, não No seu negocinho, né? No negócio que você vai fazer Vai clicar em Você vai clicar em Stream Stream, né? Que é a figurinha E aí você vai colocar o que vocês quiserem Eu vou estar colocando No meu Instagram Tá? Você escreve Instagram E procura isso aqui Vou estar fazendo isso aqui E colocando aqui em cima Tô fazendo exatamente A mesma coisa que eu fiz No outro Daí, galera Você vai vir aqui Em texto Se você fizer isso Vai vir aqui em texto Colocar o seu Instagram Tá, galera? Vai vir aqui, ó Aumenta Depois diminui Assim Ok? Até caber nesse buraquinho aqui Eita Calma aí Pronto Agora sim Pronto, galera Agora, gente Você vai clicar em Adicionar foto Caso você queira Adicionar alguma foto Eu quero Colocar a minha foto Com o meu cachorrinho Quando eu era pequenininha Quando eu era pequenininha Daí, galera Daqui Eu vou inverter Porque eu quero Eu quero minha foto Pro outro lado Né? Saudades Meu cachorrinho Mas tudo bem Daí você vai diminuir E vai colocar nesse quadradinho Você tem que colocar Certinho nesse quadradinho, galera Senão A sua cabeça Vai ficar pra fora E vai ficar assim O seu banner Daí, galera Você vai clicar aqui Né? Pra salvar Depois você vai clicar Aqui de novo Nesse local aqui E vai clicar na galeria Aqui no estudo De salvo É isso daqui, galera Daí, galera Quando você terminar Você vai vir aqui, ó No Google Chrome Deixa eu ver Nove minutos Só pra fazer isso, gente É, bom Eu vou procurar aqui O Google Chrome Google Google Chrome Vai tá entrando No site Do YouTube Você vai colocar YouTube.com Vai apertar Nesses três pontinhos Aqui em cima Versão para computador Daí você vai vir aqui, ó Calma aí Gente, isso aqui Vai se tornar uma série Tá, galera? Eu vou tá trazendo Pra vocês Eu acho que amanhã Eu já posto outro Ensinando a como Ajeitar o seu canal Tá? Daí você vai clicar Aqui na sua conta Vai clicar em seu canal E vai clicar Aqui em Aqui Na sua imagem Da foto Você vai vir Selecionar uma foto Do computador Eu não tenho computador Daí você vai clicar Em arquivos Quando você clicar Aí você vai clicar Aqui em cima Que é a imagem Daí você vai ver, ó Tá vendo? Ó Daí, gente Você vê se ficou tudo certinho Se não ficou certo Se não ficou muito certo Galera Vocês Se não ficou No meio mesmo É Vocês Apertem cancelar E vai tentar novamente Colocar no meio Tá, galera? Daí você vai colocar Aqui Depois que você colocou A sua imagem Você vai clicar em Selecionar E pronto, galera Já tá aí Sua imagem Tá? O seu banner Do YouTube Eu espero que vocês Tenham gostado Se inscrevam no canal Deixem bastante like No vídeo E fiquem ligados Que amanhã mesmo Eu acho que eu já posto Outro vídeo Ensinando a como melhorar O seu canal no YouTube Tchau, tchau, galera Tchau, tchau